Mais um barracão aqui galera Sensacional né galera Armário deixado pra trás O diário desses armários aqui Você achou outro calendário? Nós achou um lá também Quanto documento né Você acha que pode perder tanto documento sim Né Ó tem um galpão aqui ó Tá escuro hein Tá escuro galera O lugar é sensacional galera Um lugar imenso Top É isso aí galera Mais uma investigação aí pro canal Mais uma exploração Quem sabe aí dependendo do like de vocês aí Dos comentários Que a gente possa tá Tá vindo gravar um vídeo noturno aí Quem sabe tá passando um aparelho Quanta roupa aqui? Pano Sei lá Caixa de energia É Aquela salinha ali é escura hein Tem um buraco ali no chão Tem um buraco ali no chão Saímos do galpão ali Vamos entrar aqui Nesse outro galpão Vê se a gente consegue acesso Porque Tá bem destruída a estrutura Cuidado aí Cuidado aí Dan Olha pro chão hein Nossa Sensacional hein Com licença Cunhado tá embaçando Tá tudo embaçado a minha imagem Tá Olha aqui Ó Tchau 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 Isso aqui sabe o que serve? Isso aqui é o Danilo, isso aqui é o que chama caneca, ela vai dentro dos elevadores, que é quando a soja cai dentro dos ralos, a soja por aqui, a moega, sobe dentro das canecas aqui, leva lá para cima e distribui nos canos, tipo o armazém 1, o armazém 2, é distribuído por essas canecas, entendeu? Aqui cai a soja aqui, aqui tem a soja ali, tudo aqui dentro, é puxado, que nem conchinha, que nem uma colher, aí puxa, sobe, se lá desce, vai distribuindo, entendeu? Está a entrar aqui galera, subindo uma escada aqui de ferro Olha isso galera, sensacional galera, olha isso cunhado Só vindo aqui finalizar mais um vídeo aí de exploração aí rumo ao desconhecido com vocês Espero que vocês tenham curtido aí o conteúdo de hoje, eu curti bastante E é isso aí galera, essa foi a nossa investigação de hoje aí, essa foi a nossa vibe É disso aí que se trata o nosso canal galera, a gente está aí rumo ao desconhecido E é isso aí galera, peço o apoio de todos vocês que se inscrevam no canal, deixem o like, comentem, compartilhem com os amigos Para a gente cada vez poder estar trazendo mais conteúdos assim para vocês Porque é difícil a gente se deslocar da nossa cidade para gravar em outros locais, né? E o risco também da nossa integridade física Mas é isso aí galera, não esquece de deixar o like, comentar e compartilhar com a galera E tamo junto, até o próximo vídeo galera, valeu é nóis, fui! Tão umas maçãs ali dentro galera Tão umas maçãs ali dentro da nossa cidade 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 Tão umas maçãs ali dentro da nossa cidade